Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Esse é o nosso assunto de hoje na nossa série Curiosidades. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal Humaná de Hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê um clique no botãozinho de inscrever-se aqui abaixo e faça parte do nosso canal. Para a gente começar, eu queria dizer que o que eu vou apresentar no vídeo de hoje pertence ao campo da hipótese. Se na sua mente você não tem certeza do significado da palavra hipótese, desça aqui abaixo na descrição do vídeo e veja o que significa a palavra hipótese, porque assim você vai ficar mais confortável enquanto assiste. O livro do Gênesis, no capítulo 4 e versículo 2, vai falar do nascimento de Abel e vai dizer que Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Como Caim era lavrador da terra, ele levou do fruto da terra para Deus. Nós não sabemos o que ele levou. A Bíblia não fala o que foi que ele levou do fruto da terra como oferta para o Senhor. E Abel levou da malhada das suas ovelhas também uma oferta para Deus. Tá bem, então vamos pensar o seguinte, vamos partir do ponto de que os dois fizeram uma oferta de boa vontade para Deus. Eu acredito que tenha sido porque Deus não pediu, ninguém obrigou eles a levar, eu acredito que foi um sacrifício voluntário de ambos. E por que Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim. Então eu vou colocar aqui para nós três hipóteses, tá bom? Sobre o que eu penso do motivo pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Eu quero apoiar a primeira hipótese no fato de a terra ser maldita, conforme Gênesis 3 e 17 cita. Maldita é a terra por causa de ti. A partir do pecado de Adão e Eva, o Senhor diz que a terra agora era maldita e que o homem teria que trabalhar com muito mais esforço para sobreviver e etc. Se você quiser, você pode recorrer ao texto e ler, vai ficar mais claro na sua mente. Mas vamos nos apoiar na frase de Deus, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, maldita é a terra por causa do teu pecado. Então a primeira hipótese é a de que Caim levou para Deus uma oferta do fruto da terra, dessa terra que agora era maldita. Pode ser que por isso Deus tenha rejeitado a sua oferta. É importante você saber que só tem uma pessoa que tem certeza do porquê não aceitou a oferta de Caim. E essa pessoa é Deus. Só Deus sabe porquê que ele rejeitou. E é por isso que nós estamos apresentando aqui hipóteses. Mas eu considero que essa hipótese seja aceitável. Dá para a gente meditar, pensar um pouco. E se quiser, a gente pode aceitar essa hipótese como uma boa hipótese. A terra era maldita por causa do pecado e alguém oferece para Deus uma oferta do fruto da terra. Então está aí a primeira hipótese. A segunda hipótese a qual nós podemos recorrer para tentar justificar o fato de Deus não ter aceitado a oferta de Caim é por causa do comportamento de Caim. Por causa do estilo de vida de Caim que não combinava muito com aquilo que pudesse agradar a Deus. Caim era invejoso, assassino, suas obras eram más e ele era mal educado. Quando Deus pergunta para ele onde está o seu irmão, ele diz assim Porventura sou eu guardador do meu irmão? Eu tenho que ficar vigiando meu irmão agora? Então ele tinha todas essas más qualidades. O comportamento dele não era compatível com o comportamento de Deus. Faltava santidade em Caim. Faltava, ao meu ver, comunhão com Deus na vida de Caim. Provavelmente é uma hipótese que por isso, por causa do estilo de vida de Caim, Deus não tenha aceitado a sua oferta. Essa é a segunda hipótese. E para tentar solidificar esse pensamento, eu quero citar para você o versículo. A Bíblia diz assim, E para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Isso significa que Deus não olha primeiro para a nossa oferta. Ele olha primeiro para nós. E para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, o comportamento de Caim, o estilo mal, o estilo de vida mal de Caim, foi que o fez ser rejeitado por Deus. E como terceira hipótese, eu vou colocar aqui que o sacrifício de Abel apontava para as coisas futuras, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que essa hipótese aqui, ela só vai se apoiar na pré-ciência de Deus. Se por acaso foi esse o motivo de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e ter rejeitado o sacrifício de Caim, então ele vai se apoiar na pré-ciência de Deus. Porque o Cordeiro para o sacrifício, para a cobertura dos pecados, para o perdão, por assim dizer, dos pecados, só viria a ser realidade na Torá Mosaica, na lei de Moisés. Então, ainda faltavam muitas, centenas de anos para que isso viera a ser realidade. Mas, na pré-ciência de Deus, isso já existia. Então, será que Deus gostou mais do sacrifício de Abel? Porque ele já apontava para o seu filho o sacrifício eterno da nova e mais perfeita aliança? Será que foi isso o que aconteceu? Aos Hebreus 11 e 4 vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, olha aqui o versículo começa dizendo pela fé ele ofereceu. Ele acreditava que isso seria uma boa oferta para Deus. E o escritor aos Hebreus está dizendo que Abel agradou a Deus pela fé. Ou seja, ele não tinha plena consciência de que o seu sacrifício seria maior, maior no sentido de melhor do que o do seu irmão. Essa terceira hipótese parece ser a que agrada a maioria das pessoas, por causa da simbologia, por causa da tipologia. Abel oferece um cordeiro, vamos dizer assim, e o cordeiro é o tipo perfeito de Cristo que morreria pela humanidade, como um holocausto, como um sacrifício, uma figura perfeita daquela oferta de Abel. Então, a maioria das pessoas gostam mais dessa interpretação. Mas a verdade é que, se a gente recorrer ao título aqui do vídeo de hoje, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? É meio que impossível de responder isso com certeza. Somente Deus é que sabe. Por isso, eu estou colocando aqui hipóteses. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Curiosidades, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um like se você gostou e ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de todos os vídeos que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.